E aí galera, aqui é o Pedro, a gente está aqui no Media Day da Alice Ferraz. A gente veio conhecer a nova coleção que várias grifes bacanas estão trazendo aí para o Brasil. Vamos dar uma chegada lá? Essa aqui é a nossa host, é a Carol. Carol, o que tem de bacana hoje aqui? Bom, a gente está com Guest, Olímpicos, Camper, várias marcas e muitas novidades bacanas. Agora é para o outono e inverno. Bom, então vamos lá, Carol. Aqui temos o que? Temos as roupas da Guess. Da Guess, é muito forte, sempre no jeans, no resinado, camisas. Tem assim, para todos os gostos, cores sempre invernais. Agora a gente está com a Marsala, que é a cor do inverno 2015. Isso aqui está chegando em março, então, nas lojas? Temos em março, nas lojas. Olímpicos, uma marca super, assim, forte no esporte, mas também que tem sua linha casual. Essa linha Running, né, quem gosta de correr. Uma coisa bem colorida. Bem colorida, está vindo bem forte. Mesmo assim no inverno, que geralmente não tem muita aquela cor, né, que é mais para o verão. A gente está postando bastante no jeans, né? E aí tem o jeans de moletom, que é essa calça que aparentemente ela é um jeans, mas ela é super confortável e macia. Ela é feita de moletom? Ela é de moletom, mas se você pegar para dar uma olhada, olha, ela é um jeans normal, aparentemente. Só que ela é super macia. Esse tricô, que ele é incrível, ele é dupla face, então você pode usar ele tanto desse lado quanto do avesso, tá? No avesso ele é preto e é ao contrário. Como a Ehring é uma marca que completa esse ano 135 anos, a gente voltou um pouco para a nossa fábrica e buscou inspirações nas máquinas, em todo esse passado. Então por isso a gente tem esse maquinetado, mais preto e branco, tá indo mais para esse lado também. Então, essa linha da Dudalina é da inspiração Dubai. Aqui a gente tem todas as peças masculinas, que hoje eles saem fora um pouco daquele padrão só camisa. Então hoje a gente trabalha também com calças. O jeans da Dudalina tem saído super bem, a modelagem é super bacana. Bermudas também é outra novidade. Agora para o outono e inverno, a jaqueta tá super em alta. Então aqui a gente tem com os braços em couro. Outra novidade que são as camisas jeans masculinas. A gente já tem, faz algumas inspirações, mas tem vinho super forte. E agora para o outono e inverno também fica super legal montar looks com a jeans. O que é o seu nome? Meu nome é Eve. Então, o que você pode nos contar sobre o Camper? Bem, o Camper é uma marca de futebol espanhola. Ela já está no mercado há muito tempo. O bom é que nós temos um novo diretor criativo. Ele vem de Thierry Muegler. E é realmente uma coleção que joga com muito prêmios, com muito prêmios, com muito prêmios. Mas na mesma hora, como você pode ver, com a roupa de roupa de roupa de roupa. Por exemplo, aqui também. É uma roupa de roupa de roupa de roupa de roupa de roupa. Mas a engraçada é dada com a roupa de roupa de roupa. Por exemplo, isso é uma roupa de roupa de roupa. Mas o homem também pode usar porque nós temos essa outra opção de roupa de roupa de roupa. Então, isso é um pouco o ingrediente principal da coleção. Estou vendo que apesar de ter muito mais coisa feminina, a moda masculina está começando a marcar presença também aqui, né? Está totalmente no meu radar. Eu apoio pra caramba. Acho que tem que ter mais. O homem tem que se vestir mais que nem você, assim. Obrigado. Agora eu fiquei até orgulhoso. Você acha que o homem brasileiro tem jeito, então? Olha, eu tenho esperança. Eu tenho esperança que meu marido consiga se vestir um pouco mais moderno. Porque ele sai também. Ele fala que as pessoas não entendem muito. O próprio homem tem mais preconceito do que a mulher. Acho que a mulher gosta de um homem mais transado, mais moderno.